Oi, antenados! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o quê? Hoje é o dia... De procurar o presente da mamãe? Sim! E quantos reais nós temos? 50 reais! Será, gente? Que a gente vai conseguir 50 reais? Então, vamos procurar! Eu, a Júlia e quem? E o papai! Certo? E aí, papai? Tá animado? Bora, bora, bora! Então, vamos lá! Bora? Bora! Vamos lá! Será que vamos nos encontrar aqui na Marisa? Eu acho que sim! Então, vamos lá! Olha lá! Tem de criança, olha! Olha a gente! Ai! Anda aí, Júlia! Júlia, a pantufa é pra sua mãe, Júlia! Ah, é? Será que ela vai gostar de uma pantufa dessa? Eu acho que ela vai gostar! Eu ia gostar! Ele ia gostar da vaca! E é do micônio! Coloca aí, viu, pra ver que cabe você! É isso! Ai, que lindo! Eu gostei desse! Eu também! Gente, a gente vai levar esse, né, Júlia? Eu vou colocar esse! Vai sobrar ainda... 10 reais, tá bom? Vamos levar esse presente da mamãe! Ok? 10 reais, a gente ainda sobrou por 10 reais, vamos ver o que a gente vai comprar! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai, ó! Gente, eu vou comprar esse boné pra mim! Eu vou comprar esse boné pra mim, olha! Isso é bem bonito, né? Isso, lindo! Vamos lá? Vamos tomar! O meu tem a mamãe! Agora a gente vai pagar, tá, gente? A gente sobrou 10 reais, nós somos muito econômicos! Olha, pessoal! Eu comprei! Eu comprei! Ela comprou o presente da mamãe, né? E sobrou 10 reais! E será que ela vai dar pra fazer com esse dinheiro? Vamos comprar sorvete! Será que vai dar pra comprar alguma coisa? Sorvete! Sorvete? Será? Sim! Vamos lá! Duas horas depois... Vai ser com a supermãe! Então, gente, agora acabou a nossa caminhada, acabou o nosso dinheiro! Esse aqui vai ser o último presente, pra dar os 50 reais! É! Aqui, ó! Supermãe! Aqui, meu amor! Supermãe! E é isso! Não é, Ju? Sim! Se você gostou... Já deixa o like, inscreve no canal! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti